Pois é, e Elon Musk não para. Depois de ter criado carros autônomos, naves espaciais, ter decidido povoar Marte até o ano de 2050, agora ele vem com uma nova ideia, substituir humanos por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial já tem nome, Tesla Bot. Fica comigo até o final deste vídeo para você entender melhor o assunto. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui. Seja bem-vindo novamente ao Código CEO. E antes que eu esqueça, aproveita para seguir o perfil do Código CEO lá no Insta, é só você buscar lá, Código CEO, tudo junto ou separado, o meu perfil vai ser o primeiro que vai aparecer lá no resultado de busca. Neste vídeo eu vou te responder as seguintes perguntas. O que é o Tesla Bot? Qual o propósito do Tesla Bot? Os seres humanos realmente serão substituídos por essa inteligência artificial? E por fim, onde que você, profissional de computação, entra nessa história toda? Como que você fica? E como que você consegue aproveitar essa onda para poder ganhar dinheiro? Bom, o Tesla Bot é um projeto da empresa Tesla, de Elon Musk, que nada mais é do que um robô humanóide, ou seja, ele tem o trejeito de um ser humano. Braços, pernas, cabeça, movimentos muito parecidos com o movimento de um ser humano. Se você, assim como eu, também é fã de filmes e já assistiu ao filme Eu Robô, possivelmente você vai ver uma representação fiel do que é um robô humanóide. Inclusive, eu vou trazer este filme aqui para comentar a respeito lá no quadro de recomendação de filme para programador. E o Tesla Bot tem o que a gente chama na computação de redes neurais. O que é uma rede neural a nível de computação? É a possibilidade de uma máquina aprender baseada em eventos passados, assim como um ser humano. Imagine você, como uma criancinha, que você vai lá e coloca a mão numa panela quente pela primeira vez na sua vida. Você sentiu dor, então você aprende que colocar a mão numa panela que está quente não é algo bom e você evita fazer isso futuramente. Com as redes neurais, a lógica é a mesma. Um emaranhado de cálculos matemáticos faz com que o robô, baseado em eventos passados, saiba tomar decisões mais assertivas no futuro. Esse conceito de redes neurais está totalmente ligado com inteligência artificial, machine learning e deep learning, ou seja, aprendizado de máquina e aprendizado profundo de máquina. E qual que é o propósito do Tesla Bot? é substituir seres humanos em trabalhos de alta periculosidade ou trabalhos tediosos. Quando a gente fala de trabalho tedioso, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde ele ficava apertando porcas num movimento tedioso e constante. E isso, por exemplo, é algo que um robô poderia fazer muito bem. E já que falei de Charles Chaplin, deixo até contrapolo neste momento com todo o respeito. Uma das suas frases mais famosa é, não sois máquinas, sois humanos. Décadas depois, Elon Musk consegue fazer com que uma máquina comporte-se como um humano. Além desses trabalhos tediosos, um outro propósito do Tesla Bot é substituir o ser humano em trabalhos de alto risco ou de alta periculosidade. Como, por exemplo, esquadrão antibombas, resgates perigosos, combate à criminalidade. Mas aí fica a grande pergunta, e será que essa inteligência artificial, o Tesla Bot, vai realmente substituir o ser humano? Não é apenas uma inteligência artificial da forma que a gente está quase se acostumando a ver no dia a dia, né? Uma inteligência artificial que está no celular, uma inteligência artificial que está dentro de um site, dentro de um software. Não é uma inteligência assim tão abstrata. É um robô humanoide. Ele estará fisicamente aqui no nosso mundo, caminhando entre a gente, porém sendo uma máquina. Dá até para a gente fazer uma ponte com um filme Exterminador do Futuro, lá da década de 80. Olha só, na década de 80, 40 anos atrás, a gente já estava falando sobre inteligências artificiais, robôs humanoides, caminhando entre a gente e veja onde estamos. 40 anos depois, estamos de fato com um Tesla Bot que está a ponto de produção, caminhando entre a gente. Eu digo a ponto de produção, porque de acordo com Elon Musk, ano que vem já deve ter novidades aí de pelo menos algum protótipo. Mas vamos voltar à pergunta. Será que o Tesla Bot vai realmente substituir seres humanos? Uma coisa, pelo menos eu tenho total certeza que nenhum robô vai ser capaz de substituir o ser humano quanto a isso. Sabe o que é? É se inscrever aqui nesse canal. Nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai ter o tato de se inscrever nesse canal aqui ativando o sininho. Mas você, ser humano, tem. Então aproveita, se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui no código CEO. Mas quanto a substituir o ser humano, a minha opinião sincera é que num primeiro momento, apenas em trabalhos manuais. Aí sim, vai ocorrer essa substituição. Imagina a seguinte situação. Lá no aeroporto, nos Estados Unidos, tem uma mochila, uma sacola um tanto suspeita e os Estados Unidos já passaram por alguns eventos catastróficos. Então eles estão bem ressabiados com qualquer coisa que pode parecer suspeita. O que que eles vão fazer? Vão chamar o esquadrão antibombas, vão chamar o FBI, vai chamar todo mundo e o esquadrão vai ter que mandar uma pessoa, um ser humano, para ir lá averiguar aquela mochila, averiguar aquela sacola. E se de fato for um artefato explosivo? Aquele ser humano estará colocando sua vida em risco. E um dos propósitos do Tesla Bot é justamente ser colocado para tomar conta de situações em que haja perigo à vida humana. Seria muito mais fácil então mandar um robô humanoide, um Tesla Bot, para poder verificar aquela mochila, verificar aquela sacola. E se de fato fosse um artefato explosivo, aquele artefato, caso explodisse, apenas destruiria a máquina, sem afetar nenhum ser humano. Agora a gente sabe porque que os robôs lá do filme Exterminador do Futuro se rebelaram contra os seres humanos. Então assim, num curto prazo em trabalhos manuais, creio que sim, robôs poderão substituir seres humanos. Algo que inclusive já acontece em vários lugares do mundo, inclusive a própria Amazon. Tem uma estrutura de logística onde todos os pacotes e entregas são feitos todos através de robôs que trafegam mercadorias de um ponto a outro dentro do estoque. Porém, falando a longo prazo, eu acredito que os robôs ainda poderão substituir o ser humano noutras áreas. Porque vamos analisar bem. Querendo ou não, tudo é baseado em uma ciência exata. O Tesla Bot é 100% exata. Nós, enquanto seres humanos, tomamos nossas decisões baseados em um pouco de lógica e um pouco de emoção. Mas querendo ou não, a gente faz sempre uma análise, né? Sempre observa algo de maneira analítica para poder medir as consequências das nossas ações. Ou pelo menos deveria ser assim, né? E um robô, uma inteligência artificial guiada por redes neurais, vai fazer exatamente isso. Ela vai analisar, baseada em eventos passados, dados que ela já viveu, entre aspas, ou que ela já armazenou em seu banco de dados, ela vai usar todo esse emaranhado de dados, de informações e baseada em probabilidades, baseada em todas as estatísticas, ela vai tomar ou não alguma ação guiada unicamente por esse resultado matemático. Imagine a seguinte situação. Tem uma casa pegando fogo, tem duas crianças lá dentro, um ser humano consegue entrar, mas ele sabe que só tem capacidade de salvar uma criança. O ser humano talvez fosse guiado muito mais pela emoção. Ele vai salvar aquela criança que ele tem uma ligação, que ele tem algum vínculo de afeto, enfim, ele vai salvar a criança muito mais guiado pela emoção. Já um robô humanoide, nessa mesma situação, da casa pegando fogo, com duas crianças lá dentro e ele só tendo a possibilidade de salvar uma, o que ele faria? Ele vai analisar qual a probabilidade de sucesso entre salvar a criança A ou salvar a criança B. Então, em poucos segundos, ele vai calcular o peso estimado da criança, o lugar em que ele está, o ponto de saída de fuga, o tempo necessário para salvar a criança A ou a criança B. Enfim, esse monte de cálculos, de análises, o Tesla vai ser capaz de fazer e tomar uma decisão baseada não em emoção, mas sim em resultados probabilísticos de sucesso do resgate. Aí, depois do resgate, quem vir o salvamento sendo feito não vai perceber que por trás de todo aquele salvamento teve toda uma matemática envolvida, uma análise de dados envolvida, uma grande complexidade de probabilidades de salvamento e, na nossa visão, a gente vai achar que o robô está agindo como ser humano. Mas, na verdade, ele agiu baseado em lógica. Única, exclusivamente, lógica. Lembrando que esta é a minha opinião sobre se o Tesla Bot vai substituir o ser humano mais pra frente ou não. É a minha opinião a respeito. Aproveita e comenta aí o que você acha a respeito disso. Será que o Tesla Bot, a longo prazo, vai substituir seres humanos mesmo ou não? Tá, beleza. Mas e o que isso impacta em você, que é um profissional de computação? Primeiro, tudo que for trabalho manual, cara, vai acabar perdendo espaço no mercado. Isso é fato. Quem é da década de 80, 90, deve se lembrar que quando a gente pegava um ônibus, tinha lá um motorista e um cobrador. Até aí tudo bem. Passados uns anos, o cobrador foi substituído por uma máquina onde você passava um cartão e esse cartão liberava passagem ou não. Tá certo que hoje em dia todos os motoristas são tudo full stack, né? Os caras dirigem, cobram e ainda dá tchauzinho na janela. Mas isso daí já é um outro assunto. O que eu quero focar aqui é na parte em que o cobrador de ônibus perdeu espaço para a máquina. E por que ele perdeu esse espaço? Porque o trabalho dele era única e exclusivamente manual. Ele pegava o dinheiro, cobrava e dava o troco. Uma máquina consegue fazer isso. Aí agora mais um exemplo, trazendo para o nosso mundo mais atual. Grandes centros de distribuição logísticos, e eu acabei de falar sobre a Amazon, e é um grande exemplo, já substituíram milhares de pessoas por máquina. Hoje em dia, lá na Amazon, um pedido ele é recebido, esse pedido é lançado dentro de um sistema. Esse sistema alimenta vários robozinhos que vão pegando os produtos em prateleiras e alocando para que aí sim seres humanos peguem aquele produto e coloquem na linha de despacho. Então, fica atento. Se você tem um trabalho manual, as chances de você ser substituído por uma máquina, por um robô, por um Tesla Bot, são muito grandes. Tá beleza, professor Márcio, entendi, mas e aí? Como que eu, profissional de TI, profissional de computação, me sobressaio nesse mercado do futuro e consigo bater de frente com um Tesla Bot e não perder a minha posição enquanto programador, enquanto cientista da computação, enquanto engenheiro de computação? E nesse momento vai vir a cereja do bolo pra você, hein? Presta atenção. Mas já que é a cereja do bolo mesmo, aproveita, clique em curtir se você está gostando deste conteúdo, que isso vai ajudar muito aqui no meu canal. O que você precisa fazer? Foque em trabalhos intelectuais. E o que é um trabalho intelectual? É aquele que usa o seu cérebro e não a sua força. Especialize-se em programação de sistemas. Atenção! Quem não souber programar sistemas, e não estou falando só agente da computação, estou falando qualquer pessoa. Qualquer pessoa precisa entender a lógica computacional. Quem não souber programar um sistema, por mais simples que seja, a tendência é que ele seja escorraçado do mercado de trabalho nos próximos anos. E se você quer um foco muito mais específico, foca em inteligência artificial. E uma coisa é fato, as tendências não mentem. Profissionais de computação que tiverem especialidade em inteligência artificial terão muitas possibilidades de serviço, emprego, estágios, projetos, enfim. Terão muito trabalho nos próximos anos. Não adianta só você ser um profissional de computação. Se você não estiver envolvido de alguma maneira com inteligência artificial, meu amiguinho, você vai ter grandes problemas financeiros lá pra frente. Então não adianta você ficar só na arquibancada, vendo todo mundo deslanchar, todo mundo conseguir ingressar neste segmento de inteligência artificial e ficar só assistindo como se você fosse um espectador da sua própria vida, espectador de um jogo, espectador de um filme. Tome as rédeas da situação e deixe de ser espectador. Passe a ser o protagonista. Taca a mão na massa. Pesquise a respeito. Entenda o assunto. Crie seus próprios protótipos. Entenda como que a lógica de uma inteligência artificial funciona. Como que machine learning funciona. Como que machine learning funciona. Como que uma inteligência artificial faz pra poder elaborar as suas conexões de redes neurais. Essa iniciativa tem que partir de você. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo três links. São três cursos que eu recomendo. É de um parceiro meu, o IGTI. São cursos top de linha no segmento de inteligência artificial. O primeiro curso é sobre visão computacional. Ele vai te abrir os olhos quanto às possibilidades da inteligência artificial pra todo mundo que é programador. O segundo curso é um curso de machine learning. Aprendizado de máquina. Você vai entender como que uma máquina enxerga situações e começa a formar o seu raciocínio, entre aspas, armazenando informações no seu cérebro e usando essas informações depois pra tomadas de decisão. E o terceiro curso é um curso de deep learning. Uma aprendizagem mais profunda. Aí sim você estará entranhado dentro da inteligência artificial, criando sistemas top de linha no padrão Tesla Bot. São três cursos independentes, mas a minha recomendação é que você tente fazê-los na sequência. O primeiro de visão computacional, depois o de machine learning, depois o de deep learning. E o link dos três cursos estão aqui na descrição desse vídeo. Pois é, Guerreiro Jedi, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esquece de acessar o meu Insta. É só colocar lá, código CEO, e lá você vai ver várias postagens que vão te ajudar muito mais no segmento de computação. Se esse conteúdo foi útil pra você e você ainda não se inscreveu e não clicou pra curtir, aproveita esse momento. Clique em curtir aqui neste vídeo e se inscreve aqui no canal, ativando o sininho. Só assim você consegue receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Queria te agradecer muito por ter ficado comigo até esse finalzinho aqui neste vídeo sobre o Tesla Bot. E também queria já recomendar dois vídeos pra você que eu já gravei, tá? Assim que terminar esse vídeo aqui, esses dois que eu estou recomendando vão aparecer pra você na tela final. Olha lá que os conteúdos com certeza serão top de linha, vão te ajudar bastante aí na computação. Fechou, Guerreiro Jedi? Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.